E aí pessoal, sou eu, CCM437, e bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez estamos indo com mais BORMAN GENERATION, e galera, né, a última vez zerou o mundo 1 TENTASIA, né, que provavelmente o chefe foi fácil, né, e hoje a gente vai no mundo 2, OCTOOCEAN, ou OCEANO OCTO. Vamos lá pro 2 barra 1, OCTOCHOUSE, que eu sei que shows eu não sei, eu não sei o que significa shows, mas porém, vamos nós. Sim, um nível totalmente aquático, isso quer dizer muitas aventuras em alto mar. Mas aqui como vocês estão vendo, né, a enguinha marinha já está nos ajudando muito bem, né, por causa que o seu homing é uma beleza. Meu Jesus, o homing da Marine, é, Marine Wheel, né, é muito boa, realmente. Porém, é, bom, tem esses caras aqui que se você jogar a bomba, né, eles vão pegar, né, só que como eu estou equipado aqui com a Marine Wheel, isso não vai acontecer, né, porque a Marine Wheel vai tentar já fazer um homing, né, e tentar explodir os caras. E esses caras aqui são totalmente explosivos, então se você ver um deles, fica longe, porque eles são explosivos demais. Ainda mais se você colocar a bomba na eles, eles explodem. E eles têm uma explosão incrível. Também esses daqui também, que acho que são duas explosivas. Mas a música aqui é muito legal. Realmente, nesse estágio aqui, provavelmente, deve ter uma música muito boa. Realmente, eu concordo. E eu realmente... Oh, peraí, galera. Estava verificando aqui se tinha alguma coisa, né, mas não. Aqui só vai ter o quê? É, um charabom, que é esse daí que a gente vai ver. É, e que já está aqui, que é muito fácil. Esse charabom, galera, é o mais fácil de todos. Bom, é, já que eu senti pena do Doraco, né, ser maltratado pela Marine Will, então eu vou com ele, porque... É, querendo mais, o nível do nosso inimigo aqui é baixo demais, então... É, Doraco aqui vai ter uma grande... Uma grande vantagem aqui, porque é nível 30. E adivinha? Versus K-Man, que é nível 4. Então é um fracote. E é isso. E a gente vai para a batalha. Muito fácil. Porém, com isso, pegamos o K-Man. E a habilidade do K-Man é muito boa. Que todos os danos recebidos por inimigos são cortados no meio. Que, na verdade, aumenta a defesa do Bomberman em 50%. Que, realmente, isso ajuda bastante na hora dos chefes. E ainda mais, contra caras. Porém, vamos equipar agora o nosso amigo K-Man, que é o número 6. E aí, tem habilidade escudo. Como eu falei, esses caras aqui vão dar muito problema, esses daí da bomba. Joga esses caras aqui com o bom, né? Porque eles pegam aqui as bombas e deixam você passar. É só isso que eles fazem. Eles não... É... Eu sinto muito a pena dele, porque também a batalha foi muito fácil, porque só foi o Doraco, né? Mas é, se você tiver um nível dos seus charbons muito alto, né? Mesmo que seja ainda com super efetivo, você vai ganhar, né? Se você não tiver... Se você tiver na super efetiva. Não só isso, mas também... Também você tem maior vantagem quando seu nível é maior. Então, é. Por isso que eu ganhei aquela batalha. Porém, essa é a habilidade do escudo do nosso amigo K-Man. Dá pra cortar o nosso dano pela metade e passar por aqueles espinhos sem problema. E também, né? O resto dos anos, aqueles inimigos aqui são cortados por meio, que é muito bom. Isso ajuda realmente bastante. Aí, viu? Eu devia ter pegado dois corações, mas eu só tomei um, né? Isso ajuda bastante. Eu recomendo que você equipe o K-Man, que é muito bom. Na hora de chefes. Porém, é. Agora temos... O que o professor havia falado é que temos segmentos agora aqui com bolhas. E as bolhas, simplesmente, o que elas fazem é só fazer com que o Bomber Mania fica flutuando por aí. E que é muito legal, viu? Porém, vamos pegar aqui, né? Porque lá em cima tem um cartão relâmpago. E acho que eu sou o único cartão relâmpago que eu vi desse nível. Bom, tem mais, sabe? Precisa de uma outra espécie de bomba pra alcançar o outro, viu? Temos esses peixes aqui agora, né? E eles são bem que irritantes, esses peixes. Ah, uma dica. Fica na mais alta altitude pra você passar aqui nessas correntes aqui de bolhas. Porque senão, você não consegue passar. É isso que é uma dica pra você. Vamos ter cuidado aqui com esse aqui. E explodir. Haha, toma. E esse cara aqui também. E foi muito fácil. Muito bem. E acho que é só isso daí, galera. Deixa eu ver. Acho que esse nível não tem mais nada, a não ser isso mesmo. Bom, é. Mesmo. Ah, explodiu aqui o cara. Vai, explode. E ainda mais, esse nível é muito, muito curto. Ainda mais, pra quem já decorou esse nível, é realmente curto. E é. Então, são esses níveis aqui muito chatos. Esses daí que explodem. Essas são umas luas... É... Que é muito irritante. Na verdade, são arraias. É. E também tem agora esses ermitas aí que ficam... É... Se esse cara é muito próximo de você... E você tiver uma bomba, né? Perto deles, eles... Eles se... Ah, como é que passou pra vocês? Eles guardam-se nas cascas. Aí. Viu? Essa é a situação. Porém, no último minuto, né? Eles abrem as cascas. Então, você tem que ter cuidado. Bom, nessa sessão aqui, galera, vai ser meio que complicado. Porque, bom... Tem switches aqui. E as switches aqui precisam fazer o quê? Bom nada. Ah, depois a gente veio aqui. Primeiro vamos ir pra cá por causa desses cardumes aqui de peixes. E olha que falei correto. O coletivo de peixes, cardumes. Que nem quadrilha de ladrões. Ou esquadra de aviões. Olha, estou falando muitos coletivos agora. Que que sou eu, meu? Eu... Meu... Agora meu português agora se evoluiu pro nível 3. Haha. E agora você aprendeu os coletivos. Meu Deus, parabéns. Mas, é. Então tenha cuidado com esse cardume de peixes aqui. Porque... Se eles te pararem, né? No meio dos espinhos, você cai, né? Bom... Eu só sei falar uma coisa. Depois desse nível eu vou ter que treinar muito K-Man. Porque é nível 6. Mas ele é super baixo. A proposta é que, na verdade, depois de você ter zerado o mundo 1 barra 1, né? Você tinha que ter ido pra... É... 1 barra... 2 barra 1. Por causa do nível dos charabons, né? Mas... Eu vou pela ordem de 1 barra 1, 1 barra 2, 1 barra 3. Então... Eu não ligo essa ordem, viu, galera? Eu não ligo mesmo, viu? E é. Bom, se você for pra cá, né? Você precisa... De um outro tipo de bomba. Porque você tá vendo, né? Tem uma caixa invisível ali, né? Só que a gente precisa... Mais tarde, uma bomba especial pra ir pra lá. Só que a gente não tem, então... Ah, vamos... É... Continuar pra frente. Mas nem dá pra ir pra cá. Porque precisamos ainda por cima de um outro tipo de... É... 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 Charabombo. É... Um que voa, né? Tá. Então... Ah, esqueci de ativar. Ativar aqui, né? A bombinha. Ah, e ativou. Eu sei que a... Precisava de uma grande explosão, né? Só que não. Parece que a pequenininha aqui já resolveu alguma coisa. Fica aí. Ah, obrigado. Eu agradeço muito você, meu inimigo. Inimigo, não é inimigo. Eu vou virar amiga. Mas eu não ligo. Porque... Muito bem. Eu acredito... Ah, droga. Bom, eu vou ter que sofrer aqui um dano. Porque... É... Mas deixa, vai. É só um daninho. Só um coraçãozinho se quiser pra recuperar. Porque eu não ligo. Porque... Estamos quase zerando já esse nível. Sim, esse nível aqui é muito curto. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Mas... É... Vou ter que fazer um... É... Um treinamento rigoroso contra... Tá bem. Eu assisti muito He-Man, viu? Quando eu era pequeno. Mas... Lembre-se, garotos. A lição mais importante do dia. Sobre os charabons. Treine-os bastante. Porque se você... Entrar numa luta. Você vai se fuder. Na próxima. Nossa, meu. A lição do He-Man é muito... Coisada aí, viu? Só que essa casa aqui... Eu não... Eu não acho que não tem nada com essa casa, viu? Eu realmente não sei por que... Essa casa aqui tá, né? Hum. Estranha essa casa. Porém... É... Vamos continuar aqui em frente. Chutando aqui algumas bombas, né? É... Esqueça quem... As suas bombas pra poder passar. Só isso. Vamos fazer em frente, né? Se você for pra lá... E... Você pode pegar dano. Se você não tiver... Se você não colocar nenhuma bomba. E acho... Vejamos agora essa parte aqui. E agora vamos ter que parar esse... Cardunha aí de peixes. Que está... Muito acelerativa, né? Vamos parar aqui uma bombinha, né? E depois... Opa! Pra cá. Por quê? Eles voltam com o tempo. Realmente, eles voltam, viu? Mas... É... Bom, agora vejamos. Eles vão voltar de novo aqui. E a gente precisa colocar uma bomba aqui. Por causa... Que é físicas, galera. Eles voltam por causa que tem o mínimo de um tempo pra poder passar aqui. E esse daqui é o mínimo de tempo. E... Será que eu acabei de fazer besteira? Ai, meu Jesus! É... Acabei de fazer uma besteira. E gigante, né? Por cima. Por quê? Bom... Eu tive que explodir uma caixa aqui. Mas eu... Vou explodir essa caixa e voltar pra baixo. Por quê? Eu adoro explodir caixas e achar... É... Comidas de xara bom para o nosso amigo K-Man. E eu quero treinar muito o K-Man. Porque, além do mais, ele vai ser... Acho que um parceiro muito útil no jogo. Por causa... Que reduz o dano nas outras coisas. Então, é... Muito bem. Ele tá nível... É... Oito. E tá muito bom. É estranho... Ele falar... Shiro em vez de K-Man. É muito estranho. Tipo... Shiro! É... Shiro, Shiro. É estranho. Não seria... Kai? Kai? Ou... Kai, Kai? É estranho, meu. É... Ele falar assim, viu? É estranho mesmo. Pelo menos a Marine Will encaixa a voz. É tipo... Marine Will. Nossa. Eu acho que o cara não tem emoção, né? Porém, passamos! É... Esse lugar foi extremamente muito curto. Realmente, foi o lugar mais curto que eu já vi na minha história. É, e é isso! Haha, foi muito fácil. Porém, galera, é isso para o episódio de hoje de... Bomberman Generations. Bomberman Generations. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam-se no canal do... Kael, no canal do Hulk, no canal do Gabriel Barbosa e no meu canal. Dá like nesse vídeo e mais e mais. É isso. Sou o CCM. E galera, na próxima vez, a gente vai no mundo 2-2. O Blanking Strain. É... Trench. Que eu não sei o significado. Mas, porém... É isso, sou o CCM437, irmão. Vocês que... Kael, man! Kael, man! Música muito boa. Tchau, tchau!